Doutor Responde, oferecimento, Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visari, Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há 7 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. E olha só a pergunta, mamografia em mulheres com prótese de silicone é totalmente segura e confiável? Doutora Marcela, do Instituto de Radiologia, responde para todas as mulheres que têm essa dúvida. Boa tarde, doutora Marcela. Boa tarde, Maíta. Boa tarde a todos. Tudo bem? Bom, então estou aqui para esclarecer uma dúvida sobre se o implante de mama realizando mamografia é seguro, é confiável? Sim, é seguro, é totalmente seguro realizar mamografia em pacientes que apresentam implantes de silicone. Por quê? Porque durante a realização da mamografia nessas pacientes que apresentam prótese ou implante de silicone, nós realizamos uma manobra específica para essas pacientes. Como que é essa manobra? É a manobra de Eklant. O que é? Nós fazemos um deslocamento da prótese. A gente empurra a prótese posteriormente e superiormente, fazendo com que nós conseguimos pegar maior quantidade de tecido fibrogandular da mama, fazendo uma compressão adequada e uma boa visualização. Então, através dessa manobra, a gente faz um espalhamento do tecido mamário tecidual bem feito. Assim, a gente consegue detectar lesões suspeitas ou altamente suspeita para o câncer de mama. Então, para as pacientes que apresentam implantes de silicone, não tem perigo de realizar a homografia, porque não vai romper o implante ou a prótese silicone. E, através dessa manobra, nós conseguimos detectar lesões suspeitas para o câncer de mama. Então, qual que é o principal papel da mamografia? É a detecção precoce no câncer de mama em pacientes assintomáticos. Nós conseguimos detectar o câncer bem no início, pegar lesões pequenininhas mesmo, antes do surgimento dos sintomas nas pacientes. Então, devemos enfatizar que a mamografia é o único exame que se realizado de maneira sistemática em todas as mulheres a partir de 40 anos assintomáticas anualmente, comprovadamente reduz a mortalidade pelo câncer de mama. Então, a mamografia reduz de 22% a 30% a mortalidade pelo câncer de mama. Então, o meu recado é que as mulheres procurem um médico especialista, realizem seus exames de rotina para uma detecção precoce do câncer de mama e alta taxa de cura. Espero que eu tenha ajudado vocês, colaborado. Obrigada a todos. Até uma próxima. Obrigada pela participação, doutora Marcial.